Fluminense e Grêmio estão na zona de rebaixamento. É isso aí que você ouviu. Fluminense, campeão sul-americano aí, ó. Taça Libertadores. E o Grêmio, o bicho papão do sul, na zona do rebaixamento. E o Santos, hein? O Santos está fora do G4, da segunda. Tupãense, na seleção brasileira, vai a Lima, no Peru, representar a nossa cidade. Que beleza, hein? Gente, Tupã é líder do campeonato agora. É líder absoluto. Só que o Sub-20, sabe o que o Sub-20 fez? No meio dessa alegria toda que o Tupã assumiu a liderança? O Sub-20 desertou, ó. Foi embora. Deixaram o time de Prudente lá, ver na vida, não teve jogo. Já, já eu conto como é que foi isso aí. E a seleção brasileira de futebol agora tem uma cartilha. Tem que seguir ali, ó. Então, os destaques de hoje. A nona rodada começou com o Bragantino 2, Juventude 1. E o Fluminense negou fogo mais uma vez. Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Baita de um jogo, hein? Barbaridade em pleno Rio de Janeiro, hein? Ninguém respeita mais o velho Fluminense, hein? E com essa derrota, o Fluminense agora está na zona de rebaixamento e virou gozação lá no Rio de Janeiro. E o Corinthians? É, deu uma melhoradinha, hein? O Corinthians continua a sua luta, a sua caminhada cheia de dificuldades, muitos obstáculos e empatou com o rival São Paulo 2x2. Menos mal, né? No Paraná, o Clube Atlético Paranaense empatou com o Flamengo em 1x1 e os cariocas reclamaram uma barbaridade da arbitragem, para variar, né? E o Vitória conseguiu uma... o Vitória... o Vitória conseguiu uma vitória, rimou, hein? Que estava sendo chamado de derrota lá na Bahia, né? O Vitória estava na hora já de ganhar um jogo, hein? Vitória 2, Internacional 1. Foi uma boa vitória, né? E os do Sul negaram o fogo na rodada de hoje, né? E o Vasco? Empatou em casa contra o Cruzeiro e está rondando ali, ó, a zona de rebaixamento. E a SAF não salvou o Vasco até agora. E dizem que a Leila vai dar uma ajuda, né? Não sei como. Aliás, sei. No final do programa eu vou contar como é que vai ser isso aí. E o Criciúma? O Criciúma deu um susto no Bahia que conseguiu empatar por 2 a 2. O Bahia nas mãos do Rogério Senna até que está indo bem. E o Grêmio, né? O Grêmio agora na zona de rebaixamento perdeu para o Botafogo em casa por 2 a 1 e o Fogão agora é líder absoluto. E o Cuiabá fez 2 a 0, nos minutos iniciais contra o Fortaleza. Ficou animado, né? Estava animado. O Fortaleza começou a apelar. Olha o que aconteceu. Teve dois expulsos. E teve goleada. 5 a 0 para o Cuiabá. É. Com 2 a menos, aí não dá, né? Vejamos como está a classificação. Primeiro, o Fogão. Botafogo, 19. Deve estar falando para a Leila. Ó, meu time está em primeiro, hein? Em segundo, o Flamengo tem 18. Terceiro, Bahia, 18. Quarto, Clube Atleta Paranaense, 17. Em quinto, São Paulo, 15. Em sexto, o Bragantino também tem 15. Palmeiras não está aí, não, hein? Palmeiras está pegando, botando o pilha lá atrás, aí. No rebolo. Corinthians não está no rebolo, mas está ali, né? Beirando. É décimo sexto, tem sete pontos. Em décimo sétimo, o Grêmio tem seis. Criciúma tem seis. Fluminense tem seis. Vitória tem seis. Está complicado, hein? Está todo mundo ali, ó. Um não querendo grudar no outro, mas estão grudados. Próximo jogo dos paulistas. São Paulo e Cuiabá. Internação e Corinthians. Palmeiras e Bragantino. Vai ser um jogo bom. Brasileirão, Série B, com algumas surpresas. O Goiás levou um baile do Curitiba em casa, hein? O América se manteve na liderança e o Paysandu goleou. E o Santos decepcionou mais uma vez. Olha a minha cara aí de tristeza. Nem parecia o Santos, né? Aliás, parecia assim. O Santos do ano passado. Apático, preguiçoso, desplicente, sem vontade, sem garra, sem técnica, sem futebol. E quando é assim, a derrota vem, né? O Santos vem de cinco derrotas seguidas. Cinco derrotas seguidas. E o Carilli continua prestigiado. Aliás, a respeito disso, sabe o que foi que o Abel falou? O Abel disse que é longevo no verdão porque ganha. Está certo? E mantém técnico é resultado, né? Agora o cara perde cinco seguidas. É hora do Carilli caiu ou não? Ou já passou da hora? Perdeu para o Amazonas 1x0. Perdeu para o América 2x1. Perdeu para o Botafogo 2x1. Perdeu para o Novo Horizontino 3x1. Perdeu para o Operado de 1x0. Vai ganhar do Goiás? Não, né? É o próximo jogo do Santos. Tivemos Havaí 3, Guarani de Campinas 2. E o América se consolidou na liderança ao vencer o CRB de Maceió por 2x0. E atenção no detalhe, hein? Você lembra daquele jogo onde o goleiro do Santos se machucou e o jogador do América não quis nem saber e fez o gol? Lembra disso? Pois bem, a Câmara Municipal de Santos aprovou uma moção de repúdio ao América e ao jogador que fez o gol. Olha aí, gente, que coisa, hein? A Câmara Municipal de Santos lamentou a falta de esportividade do jogador e acrescentou que o far play é condição sine qua non para que o esporte seja uma atividade decente e que engrandeça os participantes. Primeira vez que uma Câmara interfere assim, né? Moção de repúdio. É, o cara fez aquele gol na covardia, né? O cara estava caído, machucado, com a perna quebrada, o tornozeiro quebrado, o calcanhar de aquele estraçalhado e ele fez o gol, né? Ponte Preta 1, Novo Horizontino 0. E o Tuano, gente? E o Tuano até que fez três gols, hein? Mas o Paz Sandu estava impossível. Ganhou de 5 a 3. Botafogo de Ribeirão Preto 1, Vila Nova 0. Esporte 1, Mirassol 0. E o Goésia é o próximo aniversário do Santos, né? E eu vivi para ver o Mirassol na frente do Santos na tabela de classificação, hein? Barbaridade. Bom, aí o Goiás, ó. Pé novo, viu? Para empatar com o Coritiba em casa. Quase perdeu. Veja a classificação como é que está. Em primeiro, o América tem 21. Em segundo, o Havaí tem 20. Terceiro, Esporte, 18. Quarto, Goiás, 18. Em quinto, Operário tem 18 também. Está todo mundo ali igual, né? Não pode perder. Perdeu, pula fora. No Rebolo, nós temos aí o Brusque, nove pontos. O CRB vem atrás com oito. Ituano tem seis. E o Guarani é o último colocado, tem quatro pontos. E o Santos é sétimo colocado, com 15 pontos, fora do G4. Vamos falar agora do Tupã? Depois de uma longa e tenebrosa década, ó, o Tupã ocupa o primeiro lugar em uma competição. E isso graças ao Araçatuba. Araçatuba 1, Inter de Bebedouro 0. Aí o Tupã assumiu a ponta, né? Agora, para assumir a ponta, o Tupã tinha que vencer. E venceu em casa. Tupã 2, Fernandópolos 0. E o Tanabir também se classificou. Ao vencer fora de casa, o Olímpia por 2 a 0. E agora? Agora o Tupã só depende de si para terminar essa fase em primeiro. O que precisa? Tem que vencer o Inter de Bebedouro lá. É o último jogo. Nós teremos ainda Tanabir e Araçatuba. Tanabir deve dar uma carregada no Araçatuba para ele não querer graça aí também, porque está de olho aí no primeiro lugar, viu? E o Fernandópolos se despede, morre abraçado com o Olímpia no jogo dos desclassificados. Tudo beleza? Não. Então, o Tupã Futebol Clube Sub-20 desertou do campeonato. Igual soldado na guerra, como não quer lutar mais, vai embora, larga o fuzil, larga tudo, larga o cantil, a ferramenta de sapa e vai embora. Vários jogadores desanimados pelos mais variados motivos, que não vem aqui o caso, pelos mais variados problemas, deixaram a equipe. Foram embora. E não houve número suficiente de jogadores para disputar o jogo contra o Prudente. E assim, o Tupã perdeu por 3 a 0, conforme o regulamento. Lamentável. Zero. Vamos falar agora de atletismo? Gustavo Felipe Rosa Bueno da Costa. Conhece? Já ouviu falar? É esse aí, ó. É de Tupã, da nossa equipe de atletismo, campeão ranqueado na Federação Brasileira. E ele foi convocado para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo na prova dos 5 mil metros em Lima, no Peru, no Campeonato Sul-Americano. É mole, ó. Parabéns, garoto, sucesso e traga lá umas medalhas aqui para a Tupã, viu, gente? Tupã está se tornando aí um grande celeiro do atletismo. Parabéns. E o Ronaldinho Gaúcho, gente? Ele não está gostando nada do futebol da Seleção Brasileira, que vai jogar agora a Copa América. Olha ele aí, ó. Sabe o que ele falou? Galera, para mim já deu, hein? Fica difícil encontrar ânimo para ver os jogos. Esse é talvez um dos piores times dos últimos anos. Não tem líderes de respeito, só jogadores medianos. Falta amor à camisa e o mais importante de tudo, falta futebol, uma vergonha. Por isso não vou assistir a nenhum jogo da Copa América e nem comemorar nada. Vixe, o homem ficou bravo, hein? E os jogadores da Seleção acharam o que dessa fala dele? Ficaram decepcionados com o Ronaldinho? Ele mentiu? Claro que não. Ele falou tudo que a torcida gostaria de falar. Jogadores de empresários, sem garra, sem vontade, sem nada, sem respeito, né? Pela camisa, né? Por um momento eu pensei que o Ronaldinho estava falando dos jogadores do Santos, mas é da Seleção Brasileira. Falar nisso. Você já ouviu falar de um jogador chamado Ian Couto? Não? É jogador da Seleção Brasileira. É bom de bola? A mãe dele acha que é. Mas por que eu estou falando isso? É muito simples. Esse rapaz resolveu pintar o cabelo de rosa e se apresentar à Seleção Brasileira. Antigamente? É claro que era antigamente. É cabelo cortado aqui, camisa bem passada, cinto, camisa por dentro da calça. Agora não, agora é uma esculhabação, né? Agora, o jogador pode pintar o cabelo do jeito que ele quiser. Mas foi chamada as falas. O cara falou, opa, ô meu, aqui é uma Seleção. Aqui não, Jacaré. Alto lá, Pitango. Assim também não, né? E a Seleção fez uma cartilha dando sugestão aos jogadores. Olha as sugestões. Não pode pintar os cabelos com cores extravagantes. Aí chega lá a Seleção Brasileira, um cara com cabelo azul, outro vermelho, amarelo, verde, carnaval. O prateado é tolerado. Não pode usar adereços espalhafatosos, como aqueles brincos gigantes, assim, ó. Chamar a atenção demais. Não pode usar celular durante as refeições. O cara está comendo aqui e pá, pá. Que coisa vai ser feia, hein? Não pode fazer brincadeira de mau gosto na concentração. Lembra que numa dessas convocações aí, o jogador tirou o calção do outro, baixou o calção do outro lá na rua, ficou uma esculhambação total, hein? Principal, não tirar a camisa quando fizer gol. Alô, Hendrick, essa é pra você, hein? Não fazer comentários polêmicos sobre a Seleção das redes sociais. É, não pode, né? Não pode. O jogador do Santos aí, porque teve que ir de ônibus, está acostumado de ir de avião, teve que ir de ônibus, foi lá na rede social. Ah, agora estou até andando de ônibus nesse time aí. Foi multado no salário. Tem ditado que se encaixa direitinho no futebol. Lembra daquele ditado que fala assim, não falte ao trabalho para que seu patrão perceba que você não faz falta? Pois bem, o Dudu ficou machucado um tempão e o Palmeiras seguiu em frente, porque ninguém substituiu. Botaram outro moleque lá, o moleque rendeu e tal, né? Vai fazer foto no Verdão se ele for para o Cruzeiro? Não se sabe. A diretoria do Cruzeiro procurou o rapaz, vamos para lá. Aí o Dudu procurou a diretoria do Palmeiras e falou, eu quero ir para lá. Até já vestiu a camisa. Não sei se foi de verdade que ele vestiu a camisa ou fizeram montagem nas redes sociais. Ele apareceu com a camisa do Cruzeiro. O passo dele é 40 milhões. O Luan foi para o México, o Hendrick já foi, o Estevam está indo. E o Palmeiras está comprando outros jogadores nessa janela de transferência, promete muitas novidades. Mas o caso do Dudu está ainda meio tenebroso. A Leila não gostou muito aí dessa conversa dele querer ir para o Cruzeiro aí sem antes acertar a coisa. Parece que não vai mais. Lembra do jogador Raí, São Paulo? Jogador educado, gêntil, mano. Pois é, tem muito prestígio na França lá, né? Ele jogou no PSG e foi escolhido agora para levar a toche das Olimpíadas. Estou muito bem recebida pela comunidade a sua escolha. Parabéns ao Raí. Bom, vamos embora? Sem zoar ninguém hoje? Não, né? Não, Corinthians não. Chega de zoar o Corinthians, gente. O que é isso? Vamos zoar o Santos hoje. Na arquibancada em Ponta Grossa, um torcedor levou esse cartaz aí, ó. Ou seja, parece que ele já sabia que o operário ia ganhar, porque não dava para fazer o cartaz ali na hora, né? O mar não está para peixe. E tem mais. Olha aí o rebaixamento rondando o Santos. É o fantasma, né? Calma aí, mas está muito cedo ainda, né? Está muito cedo para pensar em rebaixamento. Mas não acabou não. Tem mais essa aí. Essa aqui é sinistra. Dá uma olhada aí. Credo. Aí é complicado, hein? A paixão tem que ter um limite, né? Não pode. O cara vai papo, cara de jogo, né? Mas a paciência do torcedor também tem limite. Com toda essa gozação em cima da torcida do Santos, com essas derrotas todas, o treinador parece sólido na posição. Não existe nenhum movimento na diretoria para a demissão do Carilho. A torcida fala em Luxemburgo, Filipão, Sampaoli. Mas falar pode, né? Pode. Olha aí uma foto, gente, que pode dar o que falar. Leila do Palmeiras segurando a camisa do Vasco. Vixe. Será que vai para lá? É, você fica azucrinando a moça nas redes sociais. Às vezes, de repente, ela, ó. Mas calma, essa foto foi cortada para zoar. A verdadeira é essa aqui, ó. Está bem muito incomum, não é mesmo? Diz que onde há fumaça, há fogo. Leila e o marido estariam com os olhos grandes em São Januário? Só o tempo dirá. Boa semana a todos nós. Por enquanto, é o que há. Boa semana a todos nós.